Pirâmides aciona Cruzeiro na FIFA por dívida de Rodriguinho em ação de 16 milhões de reais. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Punido pela FIFA novamente e agora com o impedimento de não registrar atletas, o Cruzeiro ainda tem um novo processo na esfera internacional a ser enfrentado. Foi o que revelou o próprio clube por meio de seu departamento jurídico. O novo caso é a cobrança do Pirâmides, do Egito, requerendo o pagamento de 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais aproximadamente, referente à compra do meia Rodriguinho em 2019. O valor total da aquisição foi de 7 milhões de dólares ou 40 milhões de reais aproximadamente, montante que o Cruzeiro pagou apenas 1 milhão de dólares. Somando as parcelas vencidas e não pagas, o débito cruzeirense chega a 3 milhões de dólares. Existe ainda uma parcela a vencer em janeiro de 2022, também no valor de 3 milhões de dólares. Rodriguinho já deixou a toca da raposa e atualmente está no Bahia. Apesar de ter quitado ou realizado acordos que juntos somam 30 milhões de reais, o Cruzeiro ainda tem outros processos na FIFA e que preocupam o clube. Ainda há expectativa pela chegada de ordens de pagamento de cobranças feitas pelas contratações de Arrascaeta e Riascos, além de uma discussão da dívida com o treinador português Paulo Bento e a Comissão Técnica do Estrangeiro. Na contratação, como garantia do pagamento da última parcela, o Cruzeiro ainda realizou uma operação irregular, conforme legislação da FIFA e da CBF, concedendo direitos econômicos de atletas a terceiros, no caso, o Pirâmides, do Egito. O clube cedeu ao Pirâmides o repasse de 20% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, do atacante Raniel e do atacante Vinícius Popó. Murilo já foi negociado com o Locomotive, da Rússia, enquanto Raniel foi vendido ao São Paulo e hoje está no Santos. Flávio Bozon, responsável pelo Departamento Jurídico do Cruzeiro, admitiu a existência do processo, mas em fase inicial. O clube, neste momento, prioriza a resolução de outras questões na FIFA. Nesta temporada, o Cruzeiro foi punido pela FIFA com a perda de seis pontos na Série B do Campeonato Brasileiro por causa de dívida não paga com o Awada dos Emirados Árabes, na contratação do volante Denilson, em 2016. O time mineiro tinha de pagar aproximadamente 4,3 milhões de reais pelo empréstimo do jogador. Como não quitou a dívida, o Cruzeiro recebeu a punição em forma de perda de pontos e ganhou um novo prazo para fazer o pagamento. Se não honrar novamente o compromisso com o time estrangeiro, a Raposa pode ser novamente condenado pela FIFA. Nesta semana, o clube também foi punido pela entidade com a proibição do registro de novos jogadores por conta de uma dívida referente à compra de William, em 2014, junto ao Zoria, da Ucrânia. O Cruzeiro chegou a anunciar um acordo com os ucranianos para pagamento do crédito à Alic Management, empresa sediada na Estônia. O Zoria, no entanto, disse que não fez tal acordo e que as assinaturas do documento são falsas. O Cruzeiro já recorreu e aguarda a resposta. O Cruzeiro já recorreu e aguarda a resposta.